Os jogadores do México que muito me representam, viado. Não vou negar, não. Porque, mano, os malucos foram pegos, vazou o vídeo deles. Uma festinha de despedida pré-copa. Os caras pegaram um monte de prostituta e fizeram uma festona, viado. Mereceu o Hexa direto. O Hexa direto. Seis títulos. Não merecia, não merecia. Vai. Nossa, que louco. Vai mais pegado, vai mais pegado. Vai mais pegado, vai mais pegado. Não, não creio. Mano, é assim, não sei se eu não posso incentivar. É que deu problema com um cara que foi eleito aí recentemente também. O foda é que, mano, é caro. Só por isso que a gente não sentiu. Que é bom, entendeu? Mas é caro. Mas que, mano, a profissão, dizem que é a profissão mais... É que quando você passa o cartão lá na fatura, vem lá, a borracharia do Ernesto. Foi pré-copa, essa pressa, jogador. Pré-copa, velho. Vazou, tem a notícia, tá a notícia aí na tela. Os jogadores do México são flagrados com festa com prostituta. Não, mas é que ele passa o chapéu aqui, ó, legal. Ele dá uma riscada no fósforo mesmo, viado. Ela, não, lápis não. Nem riscar minha cartolina aqui, não. Deus, vai pra próxima, Chico. Senão a gente só vai ficar falando de putaria o programa inteiro. Eu conheço mais. Na posição de número 9. Temos ele, Túlio Maravilha. Só de ver a cara dele eu já fico feliz. Tá a cara do Júlio do Cocoricô nessa foto aqui, né? Bem suldo, assim, no narizão. Vai ser do Tistoco do Fatalito. Parece aquele bicho que levou aquela burduada do marimbondo que fala, tipo, hoje tem festa na cidade, mas eu não posso ir e tal. Capeta veio. Informa que é o marimbondo. Foi quando eu fiz mil gols. Hoje tem festa e eu tomei uma picada de mosquito. Vai, Túlio! Mano, ele é um dos casos mais engraçados, porque ele é engraçado hoje em dia e ele era engraçado na época que ele jogava também. Ah, isso é demais. Olha, parece que ele tomou uma picada do marimbondo mesmo, mano. Olha lá. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. Primeiro no mullet ridículo do Túlio e do outro besta ali atrás. Eu não sei qual foi a ideia que deram pra ele. É o Vizzi, o cara de trás, é o Vizzi. O maluco sem graça da porra. É o Vizzi, não busca a bola. O maluco não sabe nem fazer embaixadinha. Tá de boné, tem uma pançola ali, de óculos escuro. Olha que frame maravilhoso. Vizzi, pô. Mano, não parece que ele tá com uma tábua de passar roupa enfiada nas costas aqui? Porque ele tá... Ah, é o mano, ele canta. Faz um gol e é ídolo, mas não é assim, amígolo, que é pouco... Amígolo. Lembra o bebê alegria que tinha na Eliana? Ela falava... Tudo bem, Lulu. Amígolo, Lulu. É ele. Túlio não tem jeito, vai ser gol, eles já sabem. Em câmera lenta pra curtir essa vida. Em câmera lenta? Mil golzinho. Ó o marimbondão, ó. Ai meu Deus, ó lá, na época ele já tinha uma beiçolona, né? A briga pela artilharia tá ficando sem graça. Pois é, não tem culpa, né? O meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que... Quem quiser chegar aberto vai ter que treinar de dia e de novo. Parece bêbado falando. Não parece, mano? Eu... Mas pô, o Túlio é muito ídolo, velho. Eu queria muito fazer um desafio com ele. Gravar um Bolívia Talk Show, embora não seja o meu programa, mas ia ser muito louco. Porque, mano, o Túlio deve ter história pra cara, né? Porque o bicho era foda, mano. E realmente sim, o bicho tinha a mania de fazer gol para caralho. Olha como o futebol antigamente era legal demais. Porque, mano, nessa época aqui devia ser 95, 96, 94, sei lá. Eu não tinha o bichinho da zoeira instalado. Eu não tinha picado minha boca ainda o bichinho da zoeira. Mas só que, mano, olha como era da hora. O cara tá cantando um grito da torcida que ofende diretamente os outros torcedores e um outro jogador. Assim, outro jogador mais ou menos. Se liga. Turubu, otário. Quem tem o Túlio não precisa do Romário. Ai, meu Deus. Vai! Romildo Fonseca da Silva. É real o nome dele? É real de verdade. Você é o Romildo, assim, porra. Eu tô acostumado a ver vídeo de futebol há muito tempo na minha vida. Então, mano, eu já vi esse vídeo milhares de vezes e eu não consigo parar de não ver. Eu queria ser você aí que tá na sua casa e não conhece o Romildo. Porque eu queria ter a sensação de assistir esse vídeo pela primeira vez na minha vida. Lá em casa a gente te reveza. Eu lavo. E Fonseca. Qual que é o contexto mesmo, pesando isso aqui? Tava 2x2 de jogo. E caso fosse gol do Tupi, o aparecido do Goianiense era te classificado da Série D. E ele fez isso. E a partida acabou 2x2. Foi pra tribunal, obviamente o time perdeu. Sendo que isso foi em 2007. Em 2012 ele concorreu a deputada e ganhou por causa disso. Cara, eu juro que eu me arrepio aqui. Olha que coisa louca. Humilde é uma história de superação e uma história incrível do futebol. Porque ele deu uma sobrevida ao time dele na Série D, né? Mesmo que não tenha dado certo ali. Ele ficou um tempo mais. Foi pro tribunal. Poderia correr o risco deles permanecer na Série D. E aí lá frente ele ainda me vira feriador. Ai, o Brasil é da hora demais, mano. Enfiada de bola. Pá, a bola sobra ali. Não sei o que. Olha lá. Aí o time tá chegando no ataque. Olha o Romildo ali do lado da trave. Olha lá. Puta que pariu. Mano, isso é muito legal. O Romildo. E ele é massagista do aparecido goianiense. E aí, mano. O Tupi tá atacando. E ele já vai ficando meio de lado. Se ele for, mano, vai dar ruim essa porra. Ou seja, se o zagueiro já é foda. Por antever o que um atacante vai fazer. Sendo que eles estão disputando o mesmo desporto. Imagina o cara que é massagista. E ele anteviu a jogada de um atacante. Ou seja, que ele não tem nada a ver com isso. Ou seja, isso é desespero, isso é Brasil, isso é Série D, velho. Olha lá. Presta atenção. Esqueçam o ataque do Tupi. Prestem atenção só no gol quando aparecer na imagem. Olha lá. A bola vai esbarrar. Tá o Romildo. Ele já tá aqui, ó. Do ladinho ali, ó. E ele vai, mano. Ele... Sabe o que é pior? Ele salva a bola duas vezes, mano. Ou seja, ele tem um tempo de bola. E uma previsão da jogada que é algo incrível. E aí, o que acontece? Tinha um cara do Tupi aquecendo. E ele viu o Romildo. Ele falou, mano, o filho da puta tá ali pra evitar o nosso gol. E ele evita a segunda bola. E olha o que o maluco que tá aquecendo faz. Ele vai pra dentro pra tentar fazer o gol também, velho. Porra, puta. E olha lá. Ai, caralho. Ou seja, mano. O maluco poderia ter evitado duas vezes, assim como evitou. E o maluco que tava aquecendo poderia entrar e fazer o gol. Ia virar uma zona essa porra. E aí? O que a gente ia falar no tribunal? Que se o maluco que fez o gol tava aquecendo e o cara que evitou é o massagista. Essa história, porra, é uma das melhores histórias da história do futebol mundial. Isso que eu nem consegui mostrar. É uma treta ainda. Porque assim, pra ele salvar, bom zagueiro que era, ele deixou a maletinha dele ali no canto, né? Falou, não, eu vou deixar aqui porque eu não vou precisar dela. Tá suave. Aí, beleza, ele salvou a bola. Aí você já vai discutir com o árbitro. Aí ele levanta, para, vai lá, pega a maletinha dele, como se nada. E vem aqui, mano, e o pau fechou. Agora, mano, o que que passou na cabeça dos jogadores do Tupi? E fala, mano, vamos matar esse cara. Os maluco... Os maluco dando voadora por cima da coca de publicidade. Olha isso, ó. Porque o Romildo, mano, além do zagueiro, ele é 100 metros com barreira. Porque olha lá, porque ele escapa, puta que pariu. E ele dá um pique, ou seja, ele... Mano, faz isso que ele planejou isso a semana inteira. Porque ele sabia o que fazer e pra onde correr. Isso é maravilhoso, eu queria palmas para o Romildo. Porque o Romildo... Porra, velho. Esse lance do Romildo muito me lembrou o Juiz Torto, velho. Porque faz tempo que eu não me divertia tanto com a posição aqui do Fred mais 10. Muito bom, cara. Romildo defende escolas técnicas em período integral para criança em todas as cidades de Goiás com aulas de alimentação e tradição ao esporte. É a foto do Romildo político. Olha só o Romildão, velho. Pô, Romildo, você é, mano? Que maluco da hora você é, cara. Esse maluco que lhe dá uma caixa na cabeça é um repórter, né? Tá correndo atrás? Não, é só o que me faltava. Porque tá todo mundo errado. Tá de colete. Mas isso é o maior absurdo. Isso não acaba nunca. Porque o cara tá com colete de imprensa. Não, não pode ser. Não, não é, mano. É, mano. Não é, cara. O jogador é amarelo. O jogador é laranja. Nossa, velho. Juro que eu tenho vergonha de apresentar a primeira posição agora. Porque tinha que ser essa merda, velho. Toda vez é na segunda posição, velho. Puta, esse é muito bom, velho. Tem gente que exagera no álcool antes de ir ao estádio. Este palmeirense parece que não conhece o seu limite. Sentado na beirada da arquibancada, a embriaguez do torcedor é evidente. Ele balança para um lado, para o outro. Poucos minutos depois, o rapaz perde o equilíbrio e cai de uma altura de quase 5 metros. De cara no chão. Não, e o repórter que tava filmando há uma hora. Isso vai dar uma matéria forte. Dois anos, tinha dois câmeras. Dois câmeras, de dois ângulos os caras. Olha lá, olha lá. Foda-se o jogo. Vai, vai, agora vai, agora vai. Vai cair. Ele morreu. Não, não morreu não. Pelo menos não tem essa coisa que passou na matéria. 5 metros não morre, mas que se foda-se. Não, porque tem um santo que protege os bêbados. Por isso que ele não morreu. Olha o tanto de gente olhando. Não, é a torcida do Palmeiras mesmo. Tudo espírito de porco aqui. Nossa. E o Pai vai falar, mano, deixa, ele vai cair, vai ser da hora pra caralho. Porque, mano, eu já fui no antigo Allianz Parque, que era o palestratário, é saudoso palestratário. Mano, isso aqui é alto pra caralho. Não dá pra você pular, tipo, você em sã consciência pular. Só se machucou porque ele não tava com o copo na mão. Porque quando a gente tá com o copo na mão, a gente tem um equilíbrio. A gente tem um equilíbrio, a gente não deixa cair e a gente deixa os negócios. Caralho. Pode ver. É verdade.